Música Ae moleque, tem que respeitar Vai soar xereca a partir desse momento, porra Só putaria, porra, quer escutar música light Contrata o show da Xuxa nessa porra Faz jogando na onda, NPC que bata Estreca, você torna, estreca, você torna Estreca, 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 você torna Estou inteligente É o rei dos faixas pretas Solca, solca Bota na buceta, bota tudo na nifeta Teu caçou 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 caç Mãe de fã A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL